Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é quinta-feira, agora são 7h24 da manhã, estou indo pro centro, que tem um monte de exame pra fazer, exame de sangue, mama, não sei como fala, mas exame de mama, transvaginal, tudo, enfim. Vou tentar filmar alguma coisa pra vocês, obviamente que a parte de mama, essas coisas não pode filmar, né? Chegando eu explico pra vocês, como vocês viram pelo título, eu estou com ferida no útero, e chegando eu explico melhor pra vocês, tá bom? Então, chega de rolar e bora pra lá. Pronto, acabei de chegar no laboratório, é esse aqui, ó, que atende o meu convênio. Pronto, já colhi o sangue, vocês viram, aqui, porque tem gente querendo entrar já. Já fiz o gelo de urina, e agora partiu pro outro médico, então, bora lá. Bom, chegou a hora de fazer, é o transvaginal e é o ultrassom, aí eu tenho que beber uns 6 copos de água até a bexiga ficar cheia. Já tá feia, já. Aí eu vou colocar esse avental aqui, ali tem um armarinho, se não tiver ninguém fora, eu mostro pra vocês. Aí você coloca todas as suas coisas, celular, tudo. Bem linda. E esse, e esses aqui são os armários, ó. Aí coloca toda a roupa lá dentro. Pronto, gente! Não cheguei agora em casa, como podemos ver, a cara inchada da pessoa, estava o quê? Dormindo. Cheguei em casa, era 1h15 mais ou menos, agora são... 26, 26? Ficou doida, tá vendo que a pessoa ainda tá dormindo. 4h54. Enfim, vou explicar um pouquinho pra vocês, como eu disse no começo do vídeo, por que que eu fui fazer esses exames, como descobri que eu estou com ferida no útero. Vou fazer um breve resumo da minha história, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Bom, vamos lá. Agora é dia 5 de setembro, daqui menos de um mês, eu e o Vinícius completam 4 anos de casado. E no primeiro ano de casado foi o quê? Mil e uma maravilhas, não sentia dor quando eu tinha relação. Era assim, maravilhoso, entendeu? Depois de mais ou menos um ano e meio, comecei a sentir dores quando a gente tinha relação. Era tipo uma queimação e chegava a doer, sabe? Dependendo da posição que a gente fazia, chegava a machucar. E aí eu fui no médico, ele pediu vários exames, viu se eu tinha alguma ferida no útero. Até minha mãe falou, quando no começo de casada, ela sentia dor, foi ver, ela tinha ferida no útero. Porém, esse ginecologista, ele fez lá o Papa Nicolau, falou que estava tudo certo, pediu transvaginal, os exames que eu fiz hoje, ele tinha pedido na época, não tinha nada. Beleza, voltei pra casa, falei, ah, deve ser psicológico. Mas eu falei, cara, como que é psicológico, sendo que no primeiro ano de casado que a gente fica meio assim, né? Depois de quase dois anos de casado que eu vou começar a sentir dor, eu ficava tipo, tá fofada, né? Aí depois de alguns meses, eu começava a sentir muita coceira, muita coceira e chegava a queimar. Eu achava que eu estava até com infecção de urina, porque quando eu fazia xixi, chegava a queimar. Só que não era da urina, era da parte ali da pepeca que estava machucada, de tanto que coçava. Falei, gente, não é possível. Eu colocava a calcinha e coçava. Aí eu fui marcar a ginecologista de novo. Aí ele foi e falou que eu estava com candidíase, que é um fungo, que eu até fiz aqui um vídeo, é o fungo da candida. Todos nós temos homens e mulheres. Vou deixar o vídeo aqui no card, que eu contei o que eu passei com a candidíase. Eu fiquei quase um ano sofrendo com essa imudição, meu Deus do céu. E eu tomei todos os remédios possíveis, até que eu diminuí duas coisas que eu consumia muito no meu dia a dia. E foi onde que curou. Ela não morre, tá? Porque esse é um fungo que tem dentro da gente. Então, ele meio que dorme, vamos dizer assim. E outra coisa que vocês ficaram muito bravas comigo foi no vídeo que eu mostrei lavando roupa. Aí dentro do saquinho eu tinha colocado cueca, calcinha, meia suja. E vocês brigaram muito comigo, mas vocês estão certas. Porque esse fungo, no vídeo lá, que eu deixei aqui no card pra vocês, eu expliquei melhor. Mas esse é um dos fatores, calcinha mal lavada, digamos. É causa, ativa, na verdade, esse fungo, né? Então, já fica de dica, gente. Lava separado, de preferência não lava com sabão em pó, nem amaciante. Lava com sabão neutro, até sabão que não tem cheiro. Enfim, eu vou deixar o vídeo aqui que eu explico melhor. Aí tá, até que daí melhorou. Fiquei sofrendo quase um ano com isso, melhorou. Aí quando eu tinha relação, melhorou também a ardência e tudo mais. Mas aí tinha dias que a gente fazia, doía muito. Era uma dor, gente, que parecia que tava, tipo, rasgando dentro e queimava. Queimava pra assistir alguém sendo uma faca, sabe? Tinha vezes que a gente tinha que até parar de fazer a relação, porque eu não aguentava de dor. E aí eu falei, cara, não é possível. Era um negócio que era prazer prazeroso, o que que tá acontecendo? Eu chegava a chorar, gente, de raiva. Não estou indo a 100% não, tá? Até porque eu vou começar o tratamento agora. Eu acho que ano passado, metade do ano retrasado pro ano, metade do ano passado, eu passei em uns 5 ginecologistas, gente. Sem contar os retornos. E eles não descobriram que eu tinha. Gente, pelo amor de Deus, é impossível que tá acontecendo comigo. Até com uma amiga da minha mãe, que recomendou uma ginecologista. E ela falou, Bru, ela é maravilhosa, ela descobre na hora e tudo mais. Fui segunda-feira nela e na hora, gente. O Papa Nicolau dela foi diferente de todos os outros que eu já fiz, não em questão de delicadeza, viu? Porque todo mundo me falava, Bruna, mulher é muito pior que homem quando vai fazer o Papa Nicolau, porque ela é meio bruta, conhece o nosso limite, já chega enfiando o negócio dentro da gente. Com até um soco na cara da mulher, de tanta raiva. Porque não tem delicadeza, sabe? E aí ela fez... Só que o Papa Nicolau dela tinha uma camerinha. Agora eu não lembro se era no aplicador, tipo, a hora que ela vai abrir pra pegar, colher o... Colher o negócio do nosso útero, que eu esqueci o nome. Ou era no... Gente, tá esquecendo a palavra de tudo. É tipo um cotonete, assim, onde ela colhe o livro. Então é um cotonete grandão. E aí, tipo, ela vai lá e colhe o negócio do seu útero. Ela falou, você está com uma ferida no seu útero. Eu, sério? Mas já conseguiu ver? Aí ela pegou e virou a telinha que ela estava vendo por dentro de mim e me mostrou. Gente, a ferida tá... Tá grandinha. Ela falou que não está, tipo, ao extremo. Porém, está de média pra grande. Ela falou que essa ferida faz tempo que tá ali. Falei, gente, como que os médicos descobriu isso? Ela falou, é por isso que você tá sentindo dor quando você tem relação. Aí ela falou, na próxima sessão, a gente vai queimar, vai começar a queimar. Minha mãe, ela já queimou umas duas, três vezes. Ela falou que a dor é de uma cólica menstrual. Eu não sinto cólica faz muito tempo. Desde que eu comecei a tomar anticoncepcional, eu não sinto cólica. E aí eu vi algumas migas que chegaram até a desmaiar. Então dor é muito relativo, né? O que pra mim é muita dor, pra você não. E vice-versa. E a gente vai queimar, acho que mês que vem já, que é a nossa próxima consulta. Aí ela fez um check-up, pediu um check-up, exame de sangue, testosterona, vitamina B12, D... D ou B? Acho que é D... Ah, enfim. Cortisol. Gente, ela perdiu um monte de exame. E médico a boa é assim, né? Porque o humor de raiva quando eu vou no médico... Ah, eu acho que é isso. Pode ser isso. Meu anjo, você tem os métodos pra poder saber, é certeza. Eu acho. Se fosse eu acho, eu pensei que eu tava no Google. Eu quero morrer com isso. Aí ela pediu vários exames. Porque eu fiz a mama ultrassom. Eu não fiz aquela, a mamografia, que aperta assim o seu seio, sabe? Eu fiz uma que passa ultrassom, como se fosse na barriga. Então eu fiz na barriga, pra ver fígado, ver como tá meus órgãos, bexiga, enfim. Fiz a transaginal, que também é tranquilo. É um aparelhinho, vou deixar a foto dele aqui. Aí ela veio por dentro também. E essa da mama, que dela passa o negocinho em cima pra ver. Tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Só que por parte de mãe, o risco de ter câncer é muito grande. Por parte do pai da minha mãe. A avó da minha mãe faleceu com câncer no seio. Ela teve um, aí arrancou. Aí ela arrancou o seio. Teve no outro, passou pro outro câncer. Ela arrancou o seio e depois faleceu. E as duas tias da minha mãe. O irmão da minha mãe também já teve câncer no seio, né? Mas em outros órgãos do corpo. Então o risco é muito grande. Obviamente que não quer dizer nada. Porque a parte da minha mãe tem que eu vou ter, entendeu? Mas ela pediu um exame de prevenção pra ver se tá tudo certo. E se tivesse alguma coisa, estaria no começo, né? Então migas, o que eu quero dizer com tudo isso? Gente, marquem ginecologista, vão no ginecologista. Quando eu falei pra vocês no stories, tem migas que nunca foram no ginecologista e tem mais de 30 anos. Gente, principalmente pra quem não é mais virgem, é fundamental ir pelo menos uma vez no ano pra poder fazer um check-up. Eu sei que tem várias migas também que sentem dor na relação. Toda vez que eu comento no stories, eu recebo. Ai, Bruno, eu passo remédio. Gente, eu não vou recomendar remédio pra ninguém, porque eu não sou médica. O meu problema pode ser diferente do seu. Então, gente, promete pra mim que vocês vão assim terminar esse vídeo. Esse vídeo saiu 11 horas da manhã, não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Mas já marca um ginecologista. Pra quem tem convênio é muito mais fácil. Mas pra quem vai no SUS, já vai. Eu sei que o SUS é enrolado. Tem lugares que demoram um mês, um ano pra ser atendido. Mas já deixa marcadinho, gente. Isso é fundamental. Principalmente a gente que tem o risco maior de ter câncer no seio, câncer no útero. É muito grande. Você vai falar, mas é uma simples feridinha, uma simples dorzinha. A médica me falou, se você não queima essa ferida, como que fala? Eu falo a queima, mas é tipo, ca... Não lembro o nome. Mas se você não queima essa ferida, ela vai se espalhando no útero e virar câncer. Então, gente, é fundamental uma vez no ano, pelo menos... Gente, uma vez no ano. O que é uma vez no ano no médico? E eu sei que muita gente não marca ginecologista. Não vão ao ginecologista por conta de medo de doer, na hora de fazer o apanicolau, o transvaginal. E, gente, é muito tranquilo. Juro pra vocês, muito tranquilo. Não dói nada. Como eu disse pra vocês, a mulher, tipo, ela... Ai, vai mais assim, mas não é nada que... Gente, o que que é um negócio, uma dorzinha ali de momento? Porque você tem um problema maior depois de saúde, porque você não foi marcou ginecologista. Então, faz um check-up ali. Mesmo se você não tá sentindo dor, marca. Agora, pra quem tá sentindo dor, gente, é fundamental. Não deixa de, ah, mas é só uma dorzinha, só uma dorzinha. Aí, um dia que aumentar essa dor, aí é um negócio mais grave. O médico falava, se você tivesse vindo antes, tinha cura. Hoje em dia não tem mais. Todo ano é bom a gente fazer um check-up não só de ginecologista, mas do nosso corpo também. Muitas das vezes a gente se preocupa só com a estética. E o principal, que é a saúde, né, interna, a gente... Ah, dane-se, isso aí não tem importância não. Isso aí é só quando eu sentir muita dor que eu vou no médico. Mas não, gente. É fundamental a gente fazer um check-up todo ano, tá bom? Então é isso, gente. Esse vídeo foi mais pra falar pra vocês. Resumidamente a minha história, né, com relações, enfim. Eu sei que várias amigas passam por isso. Começar o tratamento. Agora, eu acho que semana que vem, ou mês que vem, não sei, eu tenho consulta com ela. Preciso ver na minha agenda. Eu marquei e a pessoa é bem, bem desligada, né. Pra ela já poder ver os exames. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!